Se acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará ainda possui grande número de crianças e adolescentes trabalhando. Radares instalados na BR-316 diminuem o número de acidentes. Escola Pública de São Miguel do Guamá é referência em educação inclusiva. O programa da UFPA trabalha com a inclusão dos idosos na era digital. Projeto de percussão movimenta a comunidade do bairro do Aurá. E na entrevista de hoje vamos falar do combate à exploração do trabalho infantil. Hoje é segunda-feira, 16 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o combate ao trabalho infantil. Na semana passada foi celebrado o Dia Mundial de Combate a este trabalho. Uma realidade que ainda acontece em muitos países no Brasil. Aliás, em muitos países e no Brasil, o Pará é o estado da região norte que possui o maior número de crianças e adolescentes trabalhando. São cerca de 51,75%. 2,089,087 pessoas. Esse é o número da população de 5 a 17 anos aqui no estado do Pará. Desse total, 200 mil pessoas estão trabalhando. Das crianças de 5 a 9 anos, mais de 12 mil estão ocupadas. Nos sinais de trânsito, em Belém, é possível ver esses números transformados em pessoas. Mas essa não é uma realidade exclusiva do estado. O estado do Pará é um dos estados da região norte que apresentam os maiores índices de trabalho infantil. Frente a esse contexto, o Brasil, como nação, se comprometeu a erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016. E todas as formas de trabalho infantil até 2020. Diante, porém, de um quadro de redução do ritmo de eliminação, de decréscimo dos índices de trabalho infantil, dificilmente o estado brasileiro, e por via de consequência o estado do Pará, conseguirá atingir essas metas internacionais. O trabalho infantil é uma violação de direitos e são muitas as ações para combater essa realidade. Essas ações vão desde a prevenção, desde a sensibilização e a conscientização, no sentido de que o trabalho infantil é perverso. Há outras ações também dentro desse plano, ações de atendimento no campo da educação, da assistência social e da saúde para essas crianças e esses adolescentes que estão em situação de trabalho. E há também ações de responsabilização, de punição de todos aqueles que exploram a mão de obra de crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos de idade, que é a idade mínima prevista pela Constituição Federal. O Ministério Público do Trabalho realiza ações educativas e também aplica punições para reduzir os números de crianças e adolescentes que trabalham. O Ministério Público do Trabalho atua de maneira preventiva e de maneira repressiva. Preventiva, sensibilizando os atores sociais sobre os malefícios do trabalho infantil e sobre a responsabilidade de cada um deles, Estado, sociedade e família, na erradicação do problema. E assim promove audiências públicas, promove campanhas publicitárias, participa de fóruns de discussão. Além desse lado preventivo, o Ministério Público também atua repressivamente, punindo e responsabilizando todo o particular que explora o trabalho, mas não somente o particular, toda vez que também o poder público não cumpre o seu dever de proteger essas famílias e essas crianças que estão em situação de trabalho. Quem for pego cometendo essa violação de direitos, sofrerá algumas punições. Explorar trabalho infantil traz uma série de punições no âmbito administrativo, no âmbito civil e também no âmbito penal. No âmbito administrativo, todo aquele que explora o trabalho de uma criança, que toma o serviço de uma criança ou de um adolescente, pode responder a uma multa que é aplicada pelo auditor fiscal do trabalho. Além dessa responsabilização administrativa, o indivíduo que explora pode também estar sujeito a uma responsabilização civil. Essa responsabilização civil parte de uma indenização, de uma vultosa indenização que é aplicada pela justiça do trabalho. E, paralelamente a essa responsabilização administrativa e civil, em alguns casos pode se vislumbrar uma responsabilização penal, toda vez que o trabalho infantil envolver a prática de um crime, como, por exemplo, a exploração sexual comercial, que é crime e também trabalho infantil, pior forma de trabalho infantil. Todos podem fazer parte dessa rede de combate ao trabalho infantil. Para isso, basta denunciar. A sociedade paraense e brasileira, de uma maneira geral, tem de ter em vista que o trabalho infantil é maléfico para a infância. Esse é o primeiro ponto de partida. Conscientizado e sensibilizado em relação aos malefícios do trabalho infantil, a sociedade deve tomar duas posturas. A primeira, denunciar qualquer tipo de exploração do trabalho, discando o número 100, 100. E ali, então, o indivíduo faz a denúncia que vai ser encaminhada para os órgãos de repressão e atendimento da criança e do adolescente. Mas não somente denunciando a sociedade, colabora para a radicação do trabalho infantil. Fundamentalmente, também, não comprando produtos ou serviços que são oferecidos por uma criança ou por um adolescente. Fatalmente, se não houver a demanda desse produto, não vai houver a oferta. E assim, então, a sociedade contribui de maneira efetiva para a radicação do trabalho infantil. E ainda falando em trabalho infantil, como anda o combate à exploração desse trabalho no Estado do Pará? Como a OAB e outros órgãos atuam para conter esse tipo de exploração? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Patrícia Nascimento conversa com o vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Pará. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente recebe hoje aqui o advogado Raimundo Dixon Neto, que é justamente o vice-presidente dessa comissão. E é uma realidade bem difícil, não é, doutor Dixon? O Norte ter esse percentual todo de trabalho infantil. Como é que a OAB e a Comissão da Criança e do Adolescente vê essa realidade? Bem, é realmente um complicador, não é? Na entrevista agora passada, não toca num ponto que a região norte também e o Estado do Pará é um campeão, infelizmente, dizendo que é o trabalho doméstico, que também é uma forma de trabalho infantil, de exploração do trabalho e que o Pará está à frente. Estima-se que, basicamente, 19 mil crianças estejam desenvolvendo esta tarefa doméstica. As nossas meninas que vêm do interior a trabalhar na capital. Isso ainda é muito comum. Estima-se que, ao todo, na região norte, nós tenhamos, neste trabalho específico, que é o trabalho doméstico, em torno de 35, um pouco mais de 35 mil crianças. E, no Estado do Pará, em torno de 19 mil. Então, é o Estado da região que mais utiliza esse tipo de trabalho. Como você bem lembrou, as meninas que vêm do interior, e a maioria, em termos percentuais, diria que 83, 85% dessas crianças são meninas que vêm do interior ou mesmo que acabam trabalhando na própria casa da família, desenvolvendo essas atividades. A OAB vê isso com uma extrema preocupação. A Comissão do Direito das Crianças e dos Adolescentes da OAB atua participando de todas as atividades da sociedade civil organizada, dessas audiências públicas, ao qual o Ministério Público do Trabalho se referiu. A OAB sempre participa, porque é uma frente de trabalho, de atuação, que a OAB considera essencial para a melhoria da questão social, para a melhoria da questão de vida das crianças e dos adolescentes. E a OAB, através do presidente Jarbas Vasconcelos, acha que isso é um ponto primordial de atuação do advogado e da OAB. Antes da gente continuar, eu gostaria de lembrar a quem está em casa que o telefone para participar aqui conosco da entrevista é o 4006-9211. Está aparecendo aí no seu vídeo. Você pode ligar, dizer a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente responde aqui ao vivo. Agora, que tipo de ações são realizadas? Como é que a OAB acompanha, por meio dessa comissão, os casos que são levados ao Poder Judiciário, enfim, pelas entidades também de defesa dos direitos das crianças e do adolescente? A OAB participa, no que a gente pode considerar, como o sistema de garantia de direitos. E aí, da forma articulada que a sociedade civil encontra, através das associações, através das instituições que atuam nesta área do trabalho infantil. Obviamente que a OAB não tem a prerrogativa legal que o MPT tem, por exemplo. O Ministério Público do Trabalho tem, de proporção, de defender diretamente na questão, no âmbito jurídico, as crianças que, porventura, estejam sofrendo algum tipo de exploração em relação ao trabalho. Mas a OAB acompanha de perto isso, sempre que pode, recebe e encaminha denúncias, e acompanha, para e passo, o desenrolar dessas denúncias, e que se transformarem em processos, também acompanha o desenrolar desses processos. A gente sabe que a OAB pode também propor ações civis públicas, mas, nesse caso específico, a OAB acompanha de perto a atuação desses órgãos, mais precisamente do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, na resolução dessas questões que envolvem o trabalho infantil. Agora, para a gente entender, para as pessoas que estão em casa entenderem também, o que caracteriza esse crime de exploração do trabalho infantil, doutor Dix? Porque, por exemplo, muitas vezes, algumas pessoas, o senso comum, costuma dizer que trabalhou quando criança, eu trabalhei quando criança, não havia problema nenhum, mas é preciso entender as consequências disso e, criminalmente, também entender como se caracteriza esse processo. A pergunta é interessante pelo seguinte, quando a gente trata de exploração, significa dizer que você utiliza, vamos colocar entre aspas aqui, a força de trabalho da criança ou do adolescente, e você acaba não remunerando adequadamente aquela criança e aquele adolescente pelo trabalho que ele desenvolveu. Lembrando que, legalmente, a Constituição, lá em 1998, teve uma emenda constitucional que reduziu a idade permitida para trabalho, reduziu, não, aumentou, de 14 para 16. Então, 16 anos em diante que você pode começar a desenvolver qualquer tipo de atividade. atividade de 14 anos pode ser menor aprendiz, ou seja, você, quando utiliza essa mão de obra e não remunera adequadamente, você está explorando. E aí, obviamente, quando você explora, você, quando se trata de uma criança ou de um adolescente, você impede que ela desempenhe outras atividades que seriam óbvias e necessárias para aquela faixa etária que ela está. Então, por causa de criança, a criança precisa estudar, precisa frequentar a escola, precisa brincar. A gente sabe que isso é importante para a formação enquanto ser humano dessa criança. Então, se você explora, você, obviamente, não dá essa oportunidade, você está negando essas oportunidades para as crianças e adolescentes e aí você incorre, como bem lembrou o promotor, em penalidades que podem ir do âmbito administrativo, do âmbito civil ou do âmbito penal, de acordo com aquele ato que você comete, explorando o trabalho. Está certo. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Marcos? E agora nós vamos falar de fiscalização. Dez açougues e pontos de venda de frangos foram notificados neste final de semana durante a Operação Monitora Belém, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente aqui da capital. A ação ocorreu na feira da Avenida Fernando Guilhom, no bairro dos Jurunas. Outros dois estabelecimentos foram fechados por não apresentarem mínimas condições de higiene. Eles têm o prazo de cinco dias para comparecer à SEMA para a regularização. A operação para fiscalizar açougues e vendas de frangos começou no mês de abril. O principal objetivo da ação é fiscalizar as condições sanitárias perto dos estabelecimentos. A fiscalização continua pelos bairros de Belém. A ilha de Mosqueiro, um dos balneários mais procurados durante o mês de julho na região metropolitana de Belém, terá mais uma opção de transporte para veranistas e moradores. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, durante o mês de julho, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém irá realizar um transporte hidroviário para Mosqueiro. A proposta é que sejam feitas quatro viagens por dia partindo do Veiro Peso com uma parada em Iquoraci seguindo então para Mosqueiro. Esse transporte será feito através de lanchas com capacidades para 120 passageiros e com barcos com capacidade para 300 passageiros. Ainda não há informações sobre quando esse transporte vai começar a operar. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Desde ontem foi alterado o horário de entrada e saída de veículos das centrais de abastecimento do Pará, a CEASA, caminhões e demais veículos de carga poderão entrar a partir das 20 horas com horário de saída até as 12 horas. Já peruas e táxis terão de 11 horas da noite até as 2 horas da tarde para acessar o espaço. O objetivo da ação é melhorar o controle do local e garantir maior segurança à população. O horário de comercialização para os frequentadores será mantido normalmente de meia-noite às 10 horas da manhã. A mudança também altera o horário de funcionários e descarregadores que deverão entrar às 23 horas e permanecer até as 2 horas da tarde. E vamos falar de fiscalização nas estradas. São cerca de 50 equipamentos de fiscalização dispostos na BR-316. O número é alvo de reclamações de motoristas, mas reduziu o número de acidentes. É grande o número de equipamentos que fazem a fiscalização dos condutores de veículos na BR-316, principalmente nos 20 primeiros quilômetros, trecho que já foi considerado um dos mais perigosos do Brasil. O excesso de fiscalização torna o trânsito mais lento e é alvo de reclamações de muitos condutores. Final de semana é bom, mas dia de semana é complicado aqui. Caótico, uma vergonha. Para o DENIT, órgão responsável pela rodovia, a medida visa diminuir o número de acidentes na BR-316. Desde a implantação dos equipamentos, houve uma redução de cerca de 23% no número de acidentes. O objetivo, como sempre, é visando a redução do número de acidentes que é inevitável em uma rodovia, que sendo uma rodovia expressa o trânsito. Então, função dos órgãos de trânsito, a criação deles, a função é para que sejam preservadas as vidas. Na rodovia, diminuir a velocidade é essencial, pois são muitas as casas e estabelecimentos construídos à margem da BR-316. Quando foi implantada a BR e ela foi entregue nos anos 70, no início dos anos 70, o índice populacional era pequeno ao longo da rodovia. Hoje, já o índice populacional aumentou muito, aumentou o número de veículos e aumentou, logicamente, vieram os acidentes. Houve a necessidade de fazer a instalação desses equipamentos para que fossem realmente reduzidos. Foi a única maneira que foi vista com relação à redução de acidentes, que só, na nossa opinião, reduz-se o número de acidentes com a diminuição da velocidade, como já foi disto antes. Aqui neste trecho da BR-316, no quilômetro 6, havia um radar. Por determinação do Ministério Público, o DENIT implantou um semáforo. Mesmo assim, os pedestres e também os ciclistas reclamam da falta de segurança. Dificilmente eles darem a prioridade para o pedestre e a gente tem que passar aqui correndo. O sinal, quando ele está funcionando, é bom, mas nem sempre ele está funcionando. É muito insegurança. Olha, agora vão parar que eles estão vendo a gente. Seu José Ribamar utiliza a rodovia todos os dias. Anda de bicicleta, uma ação cada vez mais complicada de fazer aqui na BR. Um agente que era importante aqui. O negócio de sinal é no respeito, faixa é no respeito. Para aumentar a segurança na rodovia, serão implantados outros projetos. A velocidade anda em proporção direta com os acidentes, com o número de acidentes. Se a velocidade é alta, o número de acidentes é alto. Se a velocidade é baixa, o número de acidentes também é baixo, diminui. Então, isso é que foi o resultado de colocar a velocidade aqui de 40, porque a 60, o índice de acidentes continuaria ainda elevado. Já está em andamento, já está faltando agora praticamente a licitação para a execução das obras de três passarelas. A primeira ali na altura da Unimed, a segunda no Sagrada Família e a terceira no Evando Chagas, aqui em Ananideua, na cidade de Ananideua. Índios da etnia Xicrim realizam desde quinta-feira passada um protesto que restringe a entrada e saída de funcionários do projeto Onça Puma em Urilândia do Norte, na região sudeste do Pará. Os manifestantes pedem aumento do repasse de recursos pela companhia Vale, responsável pelas atividades na região. E de acordo com a Polícia Civil, alguns funcionários são mantidos em cárcere privado desde quinta-feira. No sábado, a Justiça determinou a reintegração de posse da área e, caso os índios não cumpram a medida, pagarão multa diária no valor de R$ 10 mil. A empresa afirma que já está sendo dado o devido encaminhamento para as questões com as comunidades indígenas da região e que repudia qualquer forma de violência que põe em risco a vida e a segurança dos empregados. em Belém, capital do Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima 33. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo também será nublado. A temperatura mínima será 24 e a máxima 32 graus. Em Abaitetuba, no Nordeste Paraense, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 27 graus. Trabalhadores da Educação Municipal de Belém se reuniram nesta manhã em um ato unificado contra a falta de negociação com a Prefeitura de Belém. A concentração teve início na Praça Santuário, de onde os manifestantes saíram em marcha até a Secretaria Municipal de Administração. A categoria reivindica o pagamento do salário mínimo de acordo com o piso nacional, aumento do vale alimentação, pagamento do auxílio insalubridade para as merendeiras e reformas nas escolas. Se não houver acordo entre a Prefeitura e a categoria, um novo ato será realizado na quarta-feira na Câmara Municipal de Belém. O Ministério do Trabalho aprovou a antecipação do pagamento do abono salarial PIS-PASEP para o dia 15 de julho deste ano, que é referente ao período 2014-2015. O valor do abono salarial será de R$ 724,00, equivalente a um salário mínimo. Além da antecipação de um mês em relação ao ano passado, o valor será depositado na conta do contribuinte de acordo com o mês de aniversário. Terá direito ao abono salarial quem trabalhou com carteira assinada em 2013 por pelo menos 30 dias e que não tenha rendimento superior a dois salários mínimos. Também é necessário estar cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos. Você vai continuar nesta edição Escola Pública de São Miguel do Guamá é referência e educação inclusiva. O programa da UFPA trabalha com a inclusão dos idosos na era digital. O projeto de percussão movimenta a comunidade do bairro do Aurá. Voltaremos a falar sobre o combate à exploração do trabalho infantil. Se você quiser continuar mandando suas perguntas é só ligar para o 4006-9211 o Nazaré Notícias volta já. E vamos voltar com Patrícia Nascimento que conversa com o vice-presidente dos direitos da criança e da adolescente da OAB Pará falando sobre trabalho infantil. Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos. A gente conversa aqui com o advogado Raimundo Dix da OAB Pará. A gente lembra você aí de casa que o número para continuar participando aqui conosco do Nazaré Notícias é o 4006-9211 e a gente agradece a participação de quem já ligou e já enviou perguntas aqui do Dr. Dixon. O José Teixeira do bairro do Marco ele diz que começou a trabalhar com 7 anos de idade de forma salariada na época dele não via uma quantidade expressiva de crianças nas ruas e ele pergunta quem se responsabiliza pelas crianças já que elas não podem trabalhar pelas crianças e adolescentes das ruas de que forma o governo se responsabiliza por elas cuida delas e de que forma a OAB se posiciona em relação a essa questão. Bem, é evidente que as pessoas acabam usando o argumento de acordo com a sua experiência de vida da sua realidade né em relação a pergunta do que ele trata do governo o governo possui um programa chamado Jovem Aprendiz que está atendendo a quantidade de mais de 286 mil jovens né e só lembrando a questão do Jovem Aprendiz não é um contrassenso em relação ao trabalho né por quê? porque o programa garante que a criança e o adolescente trabalhe faça a sua ocupação mas também estude e tenha o tempo para fazer suas outras atividades enquanto criança enquanto jovem enquanto adolescente quer dizer não há ali uma uma substituição né o que há na verdade é a utilização de um tempo para que ele vá aprendendo uma profissão o exemplo dele eu acredito que ele trabalhava desde os 7 anos se ele trabalhava e recebia para isso não sei se ele teria o mesmo tempo para brincar para se divertir e tudo mas independente disso é bom lembrar o seguinte que seja na época que ele trabalhava com 7 anos seja hoje que tenha um jovem aprendiz ou não não mudou uma coisa o trabalho infantil só existe porque a família não tem condições de suprir as necessidades dos filhos do casal do que precisa a família precisa para ter uma vida digna então daí a necessidade da criança com 7 anos como é o caso dele ter que trabalhar para ajudar a família assim como a realidade se repete hoje em dia e nós estamos no século 21 e as coisas se repetem da mesma forma a criança e o adolescente se veem obrigados a começar a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família e a gente entende enquanto OAB que isso é inaceitável que a gente precisa lutar por melhores condições de vida para que criança tenha atividade que criança deve ter que é brincar é estudar é se preparar para ser um cidadão de bem você pode argumentar que ele com 7 anos trabalhou e hoje é um cidadão de bem mas a gente está argumentando de acordo com a experiência dele o geral infelizmente não é assim as crianças e os adolescentes acabam perdendo inúmeras oportunidades por estarem desenvolvendo algum tipo de atividade laborativa enquanto deveriam estar fazendo outra atividade e existem também as entidades de defesa dos direitos humanos como SEDECA MAUS outras entidades que atuam também no acolhimento dessas crianças no acompanhamento também jurídico assim como a OAB agora o senhor falou a respeito do menor aprendiz o que contemplou a pergunta do Rogério de Belém que ele pergunta se uma criança se um adolescente não pode trabalhar porque então existe o menor aprendiz se não seria uma incoerência e vem justamente suprir essa necessidade lembrando que o programa do governo ele está de acordo com o que a lei no caso a Constituição Federal e o ECA especifica que no caso a partir de 14 só em condição de aprendiz não em condição de você desenvolver um trabalho realmente profissional lembrando uma coisa importante também que a gente precisa para levantar o debate é a respeito do seguinte em 2000 existiam cerca de 5,5 5 milhões e meio de crianças trabalhando quando o governo o governo brasileiro assumiu a postura de erradicar o trabalho infantil como o bem lembrou o promotor até 2012 esse número foi reduzido para 3 milhões e meio de crianças e adolescentes trabalhando ainda é um número altíssimo ele diz que lembrou muito bem o promotor que esse número essa intensidade da redução vem diminuindo e aí a gente precisa combater esse tipo de ideia de que a criança também precisa trabalhar para ter responsabilidade para ser um homem de bem ou uma mulher de bem a gente entende que a educação a convivência familiar e comunitária ela é suficiente para isso não sinceramente ter que dar trabalho a criança e adolescente desde cedo agora só para a gente finalizar a Márcia Regina de Ananideu a pergunta o meu filho não pode me ajudar nos trabalhos domésticos é evidente que pode a gente diz que o trabalho infantil o trabalho doméstico é quando você assume a responsabilidade pela casa inteira que você tem que dar conta e isso acaba prejudicando os outros aspectos da infância e da adolescência claro que ajudar o pai e a mãe é dever da criança e do adolescente e aí isso é um caso da família definir como é que isso se dá mas contanto que isso não atrapalhe o desenvolvimento a frequência escolar o desenvolvimento intelectual da criança é que isso não seja imposto a criança de uma maneira violenta e isso a gente não aceita em hipótese alguma tá certo muito obrigada pela sua participação aqui conosco então lembrando que para denunciar situações de exploração do trabalho infantil como disse o procurador do trabalho na matéria que nós assistimos aqui na Zera Notícias de hoje basta ligar para o Disque Sem se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas o número é o 40069211 Marcos Obrigado Patrícia Vamos falar de educação os convocados na primeira chamada do ProUni do meio do ano de 2014 devem se matricular a partir de hoje a lista dos aprovados foi divulgada pelo Ministério da Educação o prazo para que os estudantes entreguem os documentos termina no dia 24 de junho os estudantes que não foram convocados ainda tem chances de aprovação na segunda chamada que ocorre no dia 4 de julho ao todo foram 1.269.084 inscrições já que cada estudante pode escolher até duas opções de curso os candidatos disputam cerca de 116 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior que podem ser consultadas no site do ProUni uma escola pública é referência em educação inclusive em São Miguel do Guamá e exemplo de adaptação às necessidades do aluno a iniciativa conta com professores especializados e um ambiente apropriado para atender os alunos com deficiência desde 2010 a escola organizou uma sala multifuncional para atender na suplementação do ensino os deficientes vem cada vez mais ganhando espaço no ambiente escolar pois antes com as classes especiais eles viviam isolados ressalta a professora Jandira dos Santos que desde 2008 trabalha com a educação inclusiva a escola desde sua fundação ela já trabalha com deficiência no caso antes era classe especial educação especial classe especial que ficou até 2009 a partir de 2010 começou o atendimento realizado aqui nessa sala sala multifuncional que as crianças foram para as salas regulares saíram da classe especial que ficavam só crianças surdas com crianças surdas crianças com deficiência intelectual com deficiência intelectual então elas saíram e foram para as salas de aula a lei 7.853 determina que não se pode negar matrícula a crianças com deficiência e a escola Padre Sátiro se preparou e um dos recursos que ela recorreu foi a sala multifuncional além disso existem sinalização para cegos e professores com especialização na área a gente faz um trabalho para melhorar a parte da aprendizagem dela muitas vezes a criança ela não consegue fazer uma atividade na sala de aula sem o material concreto a gente tem que utilizar bem a parte concreta para ela poder entender o que é que está sendo pedido nela Lucas Barros é autista e está entre os 40 alunos que são atendidos na sala multifuncional e o que ele mais gosta de fazer é utilizar o computador que o diga a sua mãe Marileia do Nascimento que acompanhou todo esse processo e afirma que isso só contribuiu para a vida sociável de seu filho O desenvolvimento do Lucas aqui na sala multifuncional está sendo muito importante porque a gente vê que a ajuda que eles dão aqui na escola está melhorando o desenvolvimento dele na sala de aula ele está mais ativo nas atividades até mesmo quando ele chega em casa quando ele chega com as atividades da escola a gente nota que ele está com mais paciência Eles têm toda semana dois dias para estarem na sala multifuncional para a suplementação do ensino e enquanto na sala regular eles aprendem a conviver com a diferença isso o pequeno Pedro Henrique sabe tirar de letra É assim é igual tipo a gente tem que ficar igual a ele que nós todos temos que ser igual ele tem que fazer as mesmas coisas que nós e nós a mesma coisa que ele Antes era o aluno que se adequava à escola atualmente é a escola que se harmoniza com as necessidades do aluno Todas as escolas tem o professor do atendimento educacional especializado não tem o espaço mas tem a professora todas as escolas aqui em São Miguel tem uma sala multifuncional Isso mostra o quanto a convivência com o diferente vem se tornando realidade na sociedade atual A matéria exibida agora foi feita pela equipe da TV Nazaré em São Miguel do Guamá O Detran do Pará realiza em Belém nos próximos dias 24 e 27 de junho um leilão público com os veículos que foram apreendidos pelo órgão A partir de hoje os interessados podem dar uma olhada nos veículos que estão recolhidos no parque de retenção do órgão na rodovia Augusto Montenegro a partir das 9 horas da manhã O período de visitação vai até a próxima sexta-feira O Detran levará a leilão 1.356 veículos recolhidos na capital paraense Um programa da Universidade Federal do Pará trabalha a inclusão de pessoas idosas na era digital O programa tem uma ação que ensina cursos básicos e avançados de informática Agora está aqui criar uma senha Aí vocês digitam uma senha para a frente de vocês para vocês que seja só de vocês Um cuidado que começa na orientação Duas gerações diferentes aprendendo juntas uma nova experiência Os monitores são alunos de engenharia mecânica da Universidade Federal do Pará e os alunos de informática fazem parte da universidade da terceira idade O objetivo dessa atividade de inclusão digital é fazer com que os idosos se apropriem dessas novas tecnologias e logicamente conhecer o computador a computação Então nós temos uma parceria com o Instituto de Tecnologia daqui da UFPA por meio do curso da Faculdade de Engenharia Elétrica e Mecânica que disponibiliza os seus alunos para estar orientando esses idosos Aqui há alunos e monitores mas o aprendizado é uma troca de um lado o conhecimento sobre a jovem computação de outro a importante experiência de vida Assim como eles estão aprendendo a gente também está aprendendo com eles porque isso é uma experiência de vida então a gente está tratando de coisas que eu acho que a maioria de nós nunca viveu tentar ensinar alguma coisa ainda mais para idosos é realmente bastante interessante então a gente acaba com certeza aprendendo algumas experiências novas Neste semestre eles aprenderam o básico da informática um passo simples mas de grande importância Já aprendi a ligar a abrir pasta nós estamos agora aprendendo a gente colocar auxiliares no caso pendrive Seu José comprou um computador e com o curso de informática agora ele pode usá-lo tranquilamente Mas na parte de computação tudo quanto é coisa básica daqui a gente aprende que eu já por exemplo já tenho eu tenho computador em casa tenho notebook mas já aprendi muita coisa nova aqui que isso é muito importante para a gente O curso tem um significado para cada aluno para a Edna é mais que inclusão digital aposentada há sete anos o curso deu ânimo novo à sua vida Para mim está sendo importante porque eu estou me sentindo mais mais à vontade mais alegre com mais disposição mais força e mais alegria de viver mais animada com certeza e querendo o segundo semestre continuar já para o avançado Deus quiser Estão abertas até o dia 4 de julho as inscrições para o Festival de Audiovisual de Belém nesta segunda edição o festival contará com mostras competitivas nas categorias curta-metragem videoclipe campanha publicitária audiovisual e videoarte também haverá as mostras não competitivas de vídeo minuto vídeo de bolso e de videoclipes a programação do festival vai acontecer de 17 a 20 de setembro no Cinema Olímpia e contará ainda com o seminário de audiovisual de Belém um projeto de percursão anima a comunidade do bairro do Aurá na região metropolitana de Belém este projeto ganhou vida e já fez sua primeira apresentação os olhares ainda são tímidos mas o que os olhos tentam esconder as mãos revelam talentosas como elas só num ritmo que o paraense conhece bem o grupo de percussão é o educadinho do Aurá um projeto da escola padre Pietro Gerosa idealizado pela professora Marcela o objetivo do projeto é tornar a cultura popular viva uma vez que esse tipo de projeto está caindo no esquecimento um projeto que nasceu dentro de uma comunidade carente para ocupar as crianças que ficavam na rua nasceu no seio da educação para dar mais cidadania o exercício de cidadania começa muito antes dessa batucada toda vem desde a confecção dos instrumentos feitos de material reciclável como napa de sofá tubo de PVC e ferragem de obra e o autor disso tudo é o grupo Frutos do Pará nossos instrumentos são todos confeccionados com material retirado do lixo o projeto também aproxima as famílias da escola dona Maria faz questão de acompanhar as apresentações do filho Francisco eu sempre participo também com eles porque é obrigação nossa nós mães mas eu creio que isso vai dar mais ainda mais certo para os alunos que participam desta grande festa fica a alegria do momento e o encanto pelo novo projeto eu achei muito bacana porque todo mundo colaborou porque se não tivesse ninguém aqui o projeto não seria nada foi muito bom porque faz tempo que as crianças não tem um projeto tão bom como esse porque aquele negócio só de estudar 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 e o boi veio modificou tudo e todo mundo quer participar agora tá bacana eu achei muito legal como a Francieli disse para sair de sua rotina de tanto escrever escrever achei muito legal essa parte da professora Marcelo a apresentação animou todos que assistiam até os que estavam nos muros seguros nas grades e tudo terminou como tem que ser na brincadeira cheia de inocência das crianças e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá